Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola Canta Brasil. Meu nome é Beatriz Dori, sou professora de canto da escola e hoje nós vamos analisar a canção Obras de Poeta do Chitãozinho e Chororó. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre divisão de vozes, harmonia vocal. Obras de Poeta do Chitão Já começamos com uma divisão de voz logo de cara, a música já inicia com divisão e percebe que a voz aguda é a voz principal, nesse caso. Nem sempre divisão de voz, a voz mais aguda vai ser alguém dividindo uma terça ascendente. Nesse caso aqui, a melodia está configurada aqui, foi arranjado para essa forma. A divisão aqui de voz ocorre uma terça abaixo. Então aí o cantor que está acompanhando, o cantor principal, está fazendo uma divisão mais grave. E isso só para não ficar muito agudo. Ele até poderia abrir uma terça ascendente, porém ia chocar com a melodia principal da canção porque ela já é aguda, poderia ficar algo mais estridente para o espectador que está ouvindo. Então para ficar mais harmônico, ele abriu para baixo. E outra coisa que ocorre aqui muito interessante é o vibrato. Esse tipo de vibrato no sertanejo é algo muito forte. Vibrato. Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Vibrato. Sertanejo popular Serve de inspiração Como temor para animar Muito bom Até aqui nada demais Está tudo incrível Construtor da floresta O vibrato Faz seu prédio na paneira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegro, bem-te-vi Percebam que a melodia da introdução da canção Do verso da canção É diferente dessa parte Tá bom? Então isso aqui é algo criativo Inclusive a divisão de voz tem que saber muito Harmonia vocal Não dá para você dividir voz Sem saber a teoria musical Até você consegue Se você for aquela pessoa que Tem facilidade para isso Tem um ouvido mais aguçado Para ouvir notas Que não é da escala natural Que não é da melodia principal Porém Poucas pessoas hoje em dia tem isso Então a maioria rala para chegar nessa parte E é possível você aprender a divisão de voz Sem saber cantar ela Ó, a melodia do verso Faz seu show na laranjeira Vai mudar Na copada de um pinheiro Muito lindo Canta alegro, bem-te-vi A tarde na capoeira Canta triste a juridiz Quando ouço o disparo Voltou para a melodia do verso Despingarda tem o dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Mudou a mania Vem chegando Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa ver o vulcanarinho No pomar as lindas asas É isso Para ti A música fica o tempo inteiro nisso Nesses dois momentos da canção Volta a melodia do início Depois volta a melodia do refrão Volta a melodia do início Volta a melodia do refrão A música fica brincando nisso o tempo todo E além disso A única técnica que tem aqui Algum ornamento enfeite da voz É o vibrato ascendente É um vibrato muito intenso É algo muito marcante Essa vibração que eles fazem Nem todo vibrato é assim Hoje em dia Cada gênero vibra as vozes De um jeito diferente E a divisão aí Permanece de forma descendente Em nenhum momento A divisão ficou mais aguda Do que a voz principal Em nenhum momento Eu vou terminar aqui Eu vou terminar aqui Essa gênero Foi pra nunca mais Voltar As únicas técnicas que aparecem aqui É a divisão de voz E vibrato Algo muito simples Isso é até específico Do sertanejo mais antigo Os sete tritões de um choror São umas duplas Do sertanejo Muito antiga Muito respeitada Também no nosso meio Então é por isso Que é a música mais simples Tá bom? Muito obrigada Por você ter assistido Até o final E espere aí O próximo vídeo Feito aí por mim Até mais Tchau